A vida de São Lourenço, Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. Isaías 12, 2. Lourenço quer dizer coroa feita com louros, como aquela que antigamente os vencedores recebiam após suas gloriosas vitórias. E o nosso Santo Lourenço venceu o seu martírio, quando condenado a ser grelhado vivo durante a perseguição do imperador valeriano aos cristãos, no século III. Depois de São Pedro e São Paulo, São Lourenço é o santo mais venerado em Roma. Nascido por volta do ano 225 em Huesca, na Espanha, Lourenço era filho de pais cristãos e de acordo com alguns relatos, teve um irmão gêmeo e seus pais eram os futuros santos espanhóis Lourenço, Lourenço e Paciência. Já em sua juventude, durante seus estudos de teologia em César Augusta, hoje Saragossa, na Espanha, encontrou-se com o futuro Papa Cisto II e partiram para Roma. Quando Cisto foi nomeado Papa em 257, ordenou Lourenço como um dos sete diáconos que serviam com a igreja. Ele era, portanto, chamado de Arquidiácono de Roma. Ocupava uma posição que incluía o cuidado do tesouro e das riquezas da igreja e a distribuição de esmola aos pobres e indigentes. No ano de 258, o imperador romano valeriano emitiu um decreto de perseguição aos cristãos e condenava à morte sacerdotes, bispos e diáconos. O Papa Cisto II foi capturado e condenado à morte por decapitação. Alguns relatos afirmam que Lourenço encontrou com o Papa a caminho de seu martírio. Ele perguntou chorando, onde meu querido pai está indo sem seu filho? Nunca ofereceu um sacrifício sem o seu servo e agora irá fazer isso sem mim? Lourenço sabia que o Papa havia sido condenado à morte, mas estava chorando não porque o Papa foi condenado, mas sim porque ele não havia sido condenado junto. Diante disso, o Papa lhe respondeu, eu não estou te abandonando meu filho, em alguns dias você me seguirá. Após a morte do Papa Cisto II, o prefeito de Roma ficou sabendo da ocupação de Lourenço na administração dos bens da igreja. Mandou o prender e exigiu que ele lhe entregasse toda a riqueza da igreja. Lourenço pediu então um prazo de três dias, para que pudesse organizar tudo. Durante esse período, Lourenço recolheu todos os bens que pôde e distribuiu aos pobres e indigentes. Terminado o prazo, o prefeito foi até Lourenço para lhe cobrar. Seu prazo acabou, quero todos os bens da igreja aqui, neste momento. Além de Lourenço ter feito a distribuição dos bens, levou para a igreja todos os leprosos, aleijados, mendigos, viúvas, órfãos, enfim, todos que encontrou pelas ruas de Roma. E abrindo uma porta, disse ao prefeito, aqui estão a maior riqueza da igreja, os pobres e desafortunados. O prefeito ficou ensandecido e condenou Lourenço a ser assado vivo em uma grelha de ferro. Alguns relatos afirmam que durante seu martírio, ali no calor do intenso fogo, Lourenço ainda manteve o bom humor e disse aos seus algozes, pode me virar, este lado já está bem assado. Era 10 de agosto de 258. Seu túmulo está na Basílica de São Lourenço fora dos muros, em Roma, na Itália. Lá existe uma pedra de mármore que, segundo relatos, foi colocado neste local o corpo de São Lourenço logo após o seu martírio, ficando impresso parte da silhueta de seu corpo. A maioria dos primeiros santos católicos foram mártires. Mártir era pessoa que sofria torturas e morte por defender sua fé cristã. O reconhecimento deste santo vinha inicialmente por aclamação popular e depois era confirmado por bispos locais. A palma que São Lourenço segura em uma das mãos é o símbolo do martírio e a grelha na outra mão, é o objeto onde foi martirizado. São Lourenço, diácono e mártir é festejado no dia 10 de agosto. Gostou do vídeo? Compartilhe, clique no joinha, assim estará ajudando na divulgação desta história. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, desta maneira sempre que houver novos vídeos, você será avisado e venha conosco fazer parte desta expedição sobre a vida dos santos católicos.